Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte gente, acho que tem muita gente ansiosa pra esse Atlético e Grêmio e eu confesso que eu estou ansioso pra esse Atlético e Grêmio acho que de um bom tempo talvez o último grande jogo que a gente tenha disputado tenha sido contra o Grêmio, contra uma grande equipe que a gente ainda tinha esperança de alguma coisa o Atlético naquele momento ainda sonhava com uma vaga na pré-libertadores então depois só teve esporte, né? pra terminar a temporada e depois a gente já adentrou na temporada de 2021 então o torcedor do Atlético está com saudade de enfrentar uma grande equipe o torcedor do Atlético está com saudade de um grande contexto e eu acho que o jogo contra o Grêmio não poderia chegar em hora melhor enfrentar o Thiago Nunes pela primeira vez, não, torcedor a gente não enfrentou o Thiago Nunes quando ele ainda estava no Corinthians Atlético e Corinthians, 1x0 Corinthians na arena foi a estreia de Wagner Mancini no comando do Corinthians então vai ser o primeiro reencontro, vai ser o primeiro momento que um dos grandes ídolos da história do Atlético mas que não saiu de maneira tão amigável vai enfrentar o Furacão, vai enfrentar o Rubro Negro e eu acho que os holofotes estão vindo muito pra essa disputa, né? é aquilo, quando o futebol se torna mais profissional a gente precisa de atrativos o UFC é muito assim, né? cada luta é um atrativo você tem... é... quando você fala de mercadoria você busca esse tipo de argumentação, né? por que eu vou parar pra ver um jogo? ah, porque vai ter o reencontro do Thiago Nunes e Atlético ah, porque do lado do Grêmio tem grandes jogadores do lado do Atlético tem grandes jogadores a gente vai ter do lado do Atlético o Abner, jogador de seleção Santos, Thiago Heleno, Santos que pegou o pênalti que eliminou o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil de 2019 tem o Thiago Heleno tem o... tem o Nicão que fez um dos gols da remontada como é que é? como é que é a narração? Rony cruzou Bruno, bateu Nicão vai virar um pandemônio então são personagens importantes até dentro da história do confronto o Grêmio também com seus grandes jogadores Diego Souza, Ferreira, próprio Rafinha deve retornar então é um jogo assim que naturalmente vai atrair muitos olhares até mesmo a RPC vai passar o jogo vai transmitir a partida então é natural que existe essa ansiedade e quando você tem um confronto bom assim com dois bons times dois jogadores relevantes nas duas equipes, nos dois lados eu acho que a gente começa a pensar em alguns confrontos particulares porque eu vejo muito o torcedor do Atlético obviamente não acompanho o torcedor do Grêmio com tanta frequência mas o torcedor do Atlético vem batendo no discurso que é o seguinte cara, o Atlético vai pegar o primeiro grande desafio na temporada cara, o Atlético vai ter seu primeiro teste na temporada primeiro, eu queria deixar clara a minha opinião perder pro Grêmio é o que acontece ainda mais fora de casa quanto tempo a gente não ganha do Grêmio na área do Grêmio ou no Olímpico, enfim é um jejum longo talvez 2016 tenha sido a última vitória então é pra entender que o adversário é difícil o confronto é difícil sabe, vários jogadores voltando de Covid voltando de seleção então tem todo um contexto ali mas o Atlético pode ir lá e pode ganhar o Atlético tá posicionado ali como eu gosto de ver o Atlético não como favoritaço enfrentando jogo grande o Atlético adora jogar jogo grande adora jogar jogo grande sabe então eu tô gostando do cenário que tá se formando desse cheirinho de decisão não sei se vocês estão sentindo terceira rodada de campeonato brasileiro mas um gostinho diferente uma parada é enfrentar o Juventude outra parada é enfrentar o América Mineiro mas enfrentar este Grêmio particularmente pra mim é muito especial e eu tenho certeza que pra vocês é muito especial mas indo nessa lógica que vai ser o primeiro grande desafio do Atlético eu vou fazer o efeito reverso eu vou olhar pela ótica do Grêmio o Grêmio é um time que se for parar pra pensar acabou fazendo muitos gols na Sul-Americana tinha um grupo mais difícil que o do Atlético um grupo com Lanús Aragua e Laikida mas também nada demais o Aragua era amador Aragua, Aragua acho que era esse o nome do time você tinha o Lanús ali mais estabelecido e aí você pode pensar cara, o Grêmio já teve tropeços consideráveis na temporada o Independiente Del Valle que pouco fez no grupo de Palmeiras no grupo de Defesa e Justiça eliminou e eliminou de maneira contundente o Grêmio na Copa Libertadores na pré-Libertadores então eu fico pensando assim cara, será que o Grêmio é tão absoluto? será que o Grêmio é tão absurdo pra enfrentar o Atlético? nessa tarde eu acabei de ver Grêmio e Brasiliense time lento time com dificuldade na saída de bola obviamente não era o time titular mas algumas peças ali que podem fazer parte tranquilamente de um meio campo titular por exemplo Lucas Silva e Thiago Santos os dois não deram match então acho que o Atlético pode ter ali uma possibilidade de voltar com os três pontos ainda mais pelo contexto e bagagem emocional que o jogo nos traz mas o vídeo também é pra falar de duas situações o ataque do Grêmio um ataque forte um ataque poderoso que mesmo sem Douglas Costa pode ter Diego Souza pode ter Ferreirinha pode ter Léo Chul Léo Pereira Luiz Fernando Alisson independente de quem tá do outro lado e a defesa do Atlético que também é uma defesa muito forte uma defesa de Thiago Heleno Pedro Henrique Kelvin o Abner vai retornar né e eu fiquei pensando nesse confronto assim porque no final das contas é um jogo que o Grêmio vai ter mais a bola eu acho que isso é um fato o Grêmio vai ter mais a bola contra o Atlético vai tentar impor seu ritmo o Atlético vai tentar se defender e partir pra transição rápida a grande questão é como o Atlético vai se defender e como o Grêmio vai atacar porque eu acho que essa vai ser a grande tônica da partida eu acho que primeiro o Atlético se defendendo se sente muito confortável obviamente que porra é aquela velha história água mole pedra dura tanto bate que em algum momento pode furar e furando e ultrapassando essa margem de porra o Atlético tomou um gol aí já me preocupa porque a gente sabe qual é a dificuldade ofensiva do Atlético mas o Grêmio também se a gente for parar pra pensar é um time que oscila é um time que oscila nos principais confrontos acho que tomou gol em todos tomou gol do Independiente do Vale tomou gol do Inter mesmo sendo campeão gaúcho tomou gol do Lanús começo de campeonato brasileiro bem bem limitadinho eu sei de todos os desfalques mas acabou perdendo pro Ceará sabe então acho que que o ineficiente ataque do Atlético não vou passar a mão na cabeça do ataque do Atlético não também tem possibilidade de furar uma defesa velha do Grêmio Jeromel e Kahneman não são os mesmos Jeromel e Kahneman de 2017 de 2017 desculpa campeões da América mas voltando pra defesa do Atlético eu acho que a defesa do Atlético também tem uma não sei se uma obrigação mas um compromisso ofensivo que pode ser muito importante no jogo e o ataque do Grêmio também tem um compromisso defensivo por quê? em vários momentos o ataque do Grêmio pode pressionar sufocar a gente o que tá acontecendo o Matheus Henrique é deslocado pro lado do Diego Souza e você tem dois pontos Ferreira naturalmente do lado esquerdo e outro jogador que varia muito do lado direito então é quatro jogadores sufocando a saída de bola a gente lembra como o Thiago Nunes gostava de fazer essa pressão sabe? então se o Atlético não conseguir sair dessa marcação intensa e todos os times que conseguem agredir o Atlético partem da mesma estratégia que é realmente sufocar a saída de bola porque o Atlético não tem muitas alternativas de saída pode dar certo pode dar certo pro Grêmio mas agora eu também vou contar o caminho inverso como a defesa do Atlético pode ser extremamente importante na hora de atacar o Grêmio tem um jogador que é um destaque muito muito categórico assim o moleque tá voando que é o Ferreirinho o moleque tá voando teve algum momento que recebeu proposta do Atlético e tudo mais a questão que o Ferreirinho é muito bom com a bola no pé mas sem a bola no pé nem tanto meio desobediente taticamente assim então em vários momentos o cara que é pra ser um ponta pra dar amplitude vem muito pra dentro e vindo pra dentro ele libera o corredor então o que pode acontecer o Kelvin explorar o Kelvin se mandar como um ponta que ele gosta e os lançamentos do Thiago tá ligado? os lançamentos do Thiago também são uma arma que costumam dar certo Thiago Helena é um dos poucos zagueiros do futebol brasileiro que tem esse papel de construção e faz isso muito bem então acho que vale ressaltar essa situação e botando o Abner na jogada inversão de bola o Grêmio tenta sufocar muito o portador da bola o cara que tá com a bola então o que tem que fazer o o Daís Helman falou como ele conseguiu anular o Flamengo que é outro time que pressiona muito quando ele tava pelo Fluminense cara ele falou o seguinte receber a bola inverte nem olha pro outro lado inverte rápido a partir do momento que se inverte rápido o outro jogador do outro lado que se vire pra dominar então acho que o Atlético tem que partir dessa estratégia receber inverter rápido e principalmente aproveitar essa lacuna defensiva que o Ferreirinha deixa repito jogo fácil não vai ser teste primordial pra temporada também não vai ser que o Atlético jogue com coragem que o Atlético seja competitivo que o Atlético seja forte pra se estabelecer e fazer uma grande partida contra o Grêmio beleza? tamo junto a nós rapaziada tá? 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 Obrigado.